O senhor mandar me chamar, doutor? Ah, mandei, Filipe. Sente-se, por favor. Filipe, nós temos vivido tempos difíceis. Creio que tão difíceis pra você quanto pra mim. Mas... Filipe, eu já fui jovem como você. Já tive paixões, amores. Já tive desamores, desenganos amorosos. Creio que não tão amargos quanto esse que você está tendo. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, Filipe. O tempo cura tudo. Ou pelo menos, suaviza as dores. Você é muito jovem ainda, você tem o tempo todo pela frente. Você vai poder se recuperar disso. Você ainda vai encontrar uma mulher correta, uma mulher decente. O senhor me desculpe, doutor Alfonso, mas eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. O senhor costuma ser mais direto. É, eu sou mais direto em você, Lu. Eu quero que você se afaste da preta. O senhor está exigindo que eu... Eu não estou exigindo. Eu estou pedindo. E eu creio ter o direito de pedir a uma pessoa que trabalha comigo, como é o seu caso. Uma pessoa de minha confiança. Eu poderia até exigir, mas não é o caso. Eu estou pedindo que você se afaste da preta. O senhor está falando da mulher que eu amo. Não, eu estou falando da mulher que nos enganou. A mim e a você. Da mulher comprovadamente mentirosa e sem escrúpulos. Da mulher sem respeito humano e sem moral. Você viu o que aquele sujeitinho disse na casa dela. Aquele sujeito não tem mais nada a ver com a preta. Ele é ex-namorado dela, doutor Alfonso. Eu não tenho nada a ver com os amores passados dessa criatura. Eu acho melhor a gente parar por aqui, doutor Alfonso. Você não tem a ousadia de... A ousadia teve o senhor. Eu decido quem é a mulher que eu quero ou não quero ver. Eu decido quem é a mulher que serve ou não serve pra mim. Se o senhor quiser, o senhor pode me demitir. Mas eu não lhe dou o direito, ouviu bem, doutor Alfonso? Eu não lhe dou o direito de falar da mulher que eu amo. Isso é um absurdo. Com tanto marmanjo dando sopa aí, só quem pega no batente sou eu. Uma moça, menina, mulher. Ô povo, você que é um homem esclarecido, não acha isso um absurdo? Não dá trela pra essa aí não, bro. Ela é biscate. É, não dá trela pra essa aí não, bro. Ela é biscate. Que decepção, companheiro. Voltou a ser o mesmo, né? Vai, 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 atender. Pronto, rápido. Ô, isso tudo é mole, hein? É sério, isso. Por que falam de mim? Uma carta. Carta? Uma carta? A família Sardinha fede. Você, tua sardinha, está sendo desafiado por mim. Mr. X. Te vejo no tatame, peixinho podre. Assinado, Mr. X! Você tá vendo, Napoleão? Nós somos afrontados, desafiados! O que esse Mr. X merece? Pancada, pancada, pancada! Esse Mr. X vai ver o que é bom pra tosse! Peixinho podre! Deixa estar, jacaré, que é a lagoa de secar! Thor, vamos lá! Pode se preparar pra você vencer essa luta! Faz a sopa, mamushka! Faz a sopa, mamushka! Claro, meu campeão! Agora vamos lá, vamos treinar! Mr. X!